Risonho entre dois rios Ó o sol que doura a pele a tua gente Refúgios cristalino em chão agreste Lírio orvalhado resplandente Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Ó verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória O nome de rainha, altiva e nobre É alça, faceirice, nordestina Da graça jovial que te recobre Tereza eternizada, teresina Cidade generosa, três morena Um povo honrado, alegre, acolhedor A vida no teu seio é mais amena Na doce e calidez do teu amor Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te quero, verde Verde que te quero, glória Verde que te quero, altiva Como um grito de vitória Verde que te реб, altiva Teresina é terra Um raio de sol Manhã de claro azul E a novidade não seIncção Verde que te quero, fruto Verde que te quero, altiva, como um grito de vitória Verde que te quero, verde eterno, raio de sol Verde que te quero, glória azul do céu de anil Verde que te quero, altiva, labor da gente simples Como um grito de vitória, dos inimigos do Brasil Verde que te quero, altiva, como um grito de vitória